Quem aqui está participando da Convenção Jovem Maranata, no Distrito Federal? Comenta aqui embaixo. Olha só, o evento, este movimento, chamou a atenção da TV Globo. E a emissora foi lá, conferiu de pertinho como que funciona este movimento. Não sai do vídeo, eu fico até o final, porque eu tenho essa matéria aqui, vou te apresentar agora, tá bom? Então eu fico feliz, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia está usando meios para propagar o Evangelho, realizando alguns movimentos gigantescos para poder pessoas serem alcançadas. Não só os nossos amigos, mas também os nossos irmãos. Aqueles que estiveram participando, ou que estão participando desse movimento, com certeza estão sendo transformados pela Palavra de Deus. está sendo restaurado. Então veja que pessoas que estavam afastadas, através desse movimento, retornou aos braços do Pai, e que automaticamente, para os nossos amigos, isso repercutiu também, chamou muito a atenção, e eu tenho certeza que vidas foram alcançadas também. Eu vou soltar a matéria aqui, neste exato momento. Então, eu estou muito feliz, não pude participar, mas eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque o Evangelho está sendo pregado, a Igreja está avançando na pregação do Evangelho. E eu quero aqui ler Mateus 28, versículos 18 a 20, e eu já solto o vídeo aqui, tá bom? Então estou bem conhecido. Vamos acompanhar essa matéria? neste exato momento? Acompanhe aí comigo, olha só. Olha só, cerca de 20 mil pessoas participam da Convenção Jovem Maranata, aí ó, na Arena Manegarrincha, o evento é da Igreja Adventista, que tem o apoio do GDF, começou ontem, vai até amanhã, tem muita, muita gente lá, gente de vários países, muitas barracas distribuídas aí no estacionamento. Então, bora pra lá, conversar com a Raiane Sina. E aí, Aiane, você chegou na hora boa, hein? Café da Manhã, já garantiu o seu? Oi, Fred, ainda não garanti, estou aqui, ó, focada no trabalho, Fred. Bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia DF. Já vou pedir pro Clerton mostrar, o pessoal acordou cedo, gente. Como o Fred falou, são cerca de 20 mil jovens, né, de diversos países, aqui concentrados durante três dias pra um evento com muita oração, capacitação e ações sociais também. Eu vou pedir pra gente chamar umas imagens que mostram, gente, a dimensão desse evento. 18 mil barracas foram instaladas aqui pra receber esses jovens, né, que vão ficar, chegaram aqui ontem e vão ficar até sábado. Fazendo, são diversas, né, a programação é bem extensa, a programação começa a partir das 8 horas da manhã, com palestras, tem workshops e ações, gente, também de retorno social. Eu aqui, ó, Fred, organizei, ó, organizaram, na verdade, uma mesa de café da manhã pra gente, porque é isso, esse momento agora o pessoal acordou cedo pra já iniciar esses preparativos, né. Então, pessoal, eles recebem todo o suporte de café da manhã, almoço, janta. Eles estão agora no café da manhã e às 8 da manhã começam as atividades lá no gramado do Mané Garrincha, onde tem um palco principal, onde estão as atividades de palestra, como eu falei. Aqui do meu lado, eu tô com o Carlos Campitelli, que é organizador do evento. Gente, essa é a primeira vez do evento aqui em Brasília, mas é só a segunda edição, porque a primeira, ela aconteceu há 22 anos no Chile e agora retorna e a nossa cidade foi a escolhida pra esse evento. Além de oração, eu tava conversando com o Carlos, que é um, é muito importante, né, essa conexão, mas é também uma, um evento, né, que trabalha esse retorno social, né, Carlos? Esse é o objetivo principal. Com certeza, Rayane, na verdade, uma celebração daquilo que já vem acontecendo com a juventude na América do Sul e trabalhando de maneira com voluntários, com serviço, com atividades também missionárias, evangelísticas. Então, é uma celebração, uma continuidade e um foco, na verdade, para que eles possam continuar se envolvendo em ações de solidariedade, solidariedade, sendo as mãos e os pés de Jesus para as pessoas que mais precisam e, especialmente, em circunstâncias adversas, esses jovens possam colocar. Nós temos um movimento chamado Missão Caleb, né, nós temos aqui uma das meninas que tá representada lá com a camiseta. Nesses últimos 18 anos, ou praticamente 20 que a gente tava falando, já passaram mais de 2 milhões de jovens deixando realmente a sua marca na vida de outras pessoas, isso dá identidade, isso dá propósito, isso dá sentido. Então, é uma referência, na verdade, celebrar, dar continuidade, realocar, focalizar e continuar avançando com atividades como essas que fazem tão bem a comunidade. Isso é muito bom, gente. E uma das ações que o Carlos tava me explicando é que eles vão ter uma parceria com o Hemocentro. Então, hoje e amanhã, né, vai ter essa ação com o Hemocentro de doação de sangue. Então, é realmente esse trabalho que traz também um retorno, não só pra quem tá aqui em Brasília, mas também no país. Aqui do meu lado tá a Carolina, que veio de Porto Alegre. E uma das ações que vão ter aqui, gente, é justamente isso, doação de donativos pros moradores do Rio Grande do Sul, né. A Carolina, ela é professora lá e ela veio de Alvorada, que é um dos locais que foram atingidos pela enchente. Carol, esse momento também é de respiro, né. Sim, a gente passou por momentos muito difíceis lá. A situação, ela é bem mais grave do que a gente pode ver pela TV. É muito duro tu observar a tua casa, a casa da tua família, as tuas fotos, os bens materiais, as ruas por onde tu caminhava, tu ia pra escola, né, completamente alagadas, coisa que a gente nunca imaginou. Então, tá aqui hoje é realmente esse respiro, é um alívio, né, pra gente poder se desligar um pouco, né, e ver que Deus, ele também se importa com a gente. Ele preparou tudo isso pra nos dar um abraço. E quando a gente vê, né, todos os nossos amigos, os nossos irmãos, os outros jovens nos acolhendo, nossa, isso toca muito o nosso coração e faz a gente, assim, ter aquele sentimento de que não tá sozinho, né, de que tem alguém com a gente. Que bom, que bom, então. Gente, é isso. Pra terminar, eu vou falar com mais uma pessoa, porque como a gente falou, esse trabalho aqui, o evento, ele vai muito além, né? Ele não são só esses três dias. Ele é um trabalho que eles buscam, né, formar cidadãos pra fazerem outras ações. E aqui do meu lado, eu tô com o pastor Fábio, que é o representante de ações humanitárias aqui do evento Maranata. Fábio, conta pra gente quais ações vocês organizam, né, e preparam esses jovens. Olha, nós queremos ver a solidariedade dos nossos jovens. E a gente tá montando várias ações aqui de sair até a comunidade, ajudar a comunidade, mas também montamos aqui dentro um mercado solidário, pra poder nos ajudar os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul. Então as pessoas podem chegar aqui, elas podem ir até esse mercado solidário, escolher um kit que nós temos pronto ali. É um kit com cobertor, com água, com kits ou itens de higiene. E elas podem ou escolher esse kit completo, ou elas podem optar por montar, personalizar um kit. E assim elas podem enviar um pouquinho da solidariedade, da compaixão deles aqui, nesse evento tão distante, aos amigos que estão lá no Rio Grande do Sul, mostrando pra eles a nossa compaixão com eles, mostrando que a gente também quer participar com eles, pra que não fiquem sozinhos. Muito obrigada, viu? Gente, é isso. A programação é extensa, são várias atividades, né, que como eu falei, vão começar a partir de hoje, às 8 horas da manhã. E amanhã, gente, vai ter uma caminhada, que é aberta ao público. Então vai ser daqui, saindo do Managarrincha, indo até o Buriti. E aí vai ter um trio elétrico, com músicas, cânticos, né, e aí vai estar todo mundo convidado, além dessas ações, como eu falei, de doação de sangue, que aí é pro pessoal que tá aqui acampado. Começa, começou ontem e vai até sábado, Fred. São várias ações, como você viu, e eu devolvo pra você. Tá certo, muito bacana essa iniciativa aí, então. Rayane, a gente vai liberar você, porque eu vi que seu pratinho já tá feito ali na cadeira que foi reservada a você. Então aproveite, tome seu café com a mais absoluta tranquilidade, né, e aproveite aí também pra conversar mais com a galera. Muito bacana essa iniciativa. Bom trabalho, Ray. Valeu, grande. Olha que bênção, olha que alegria. Deus seja louvado, porque de alguma forma, mais uma vez vou repetir, a igreja tá usando meios e formas pra espalhar o evangelho, pra atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas se voltem para a palavra do Senhor. E eu pude acompanhar algumas vezes aqui pela internet mesmo, esse movimento que está sendo realizado em Brasília. E com certeza está sendo uma bênção, e que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado através de cada líder ali, de cada pastor, que vidas venham a ser alcançadas ali com certeza. Não só tem membros da igreja, né, membros batizados, mas que tem simpatizantes pela igreja adventista, e há pessoas que foram, nunca foram à igreja adventista, mas que foram pela primeira vez a este movimento. Com certeza, vidas estão sendo alcançadas e transformadas. E que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Amém? Está aqui a matéria. Com certeza, uma bênção. E eu já quero aqui convidar você a deixar o teu gostei, para que esse vídeo alcance mais pessoas também aí. Amém? Se inscreve no canal, comenta, e não esquece também de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Que Deus te abençoe.